Vamos precisar de 600ml de leite, uma colher de sopa de essência ou extrato de baunilha, uma caixa ou lata de leite condensado. Vamos ligar o fogo e mexer. O leite já está ficando quente. O que nós vamos fazer agora? Temos três gemas. Deixa eu mexer aqui, misturar bem as três gemas. Agora a gente vai pegando cada vez um pouquinho de leite, aqui o leite quente, e vai colocar aqui no ovo. Põe um pouquinho de leite, mistura. Mais leite, vai mexendo. Vamos colocar agora esses ovos mexidinhos aqui dentro, mexidinhos com leite. Vamos mexer até ficar um creme lindo, maravilhoso. Depois que ele ferveu assim, ó, vamos desligar o fogo. Ok, vamos despejar aqui nessa bacia. Vamos no pote. Eu vou colocar o plástico filme, porque não quero que crie película. O próximo passo é ligarmos aqui o fogo, fogo baixo, tá? Não pode ser fogo muito alto, se você não ficar esquentado. Vamos colocar aqui as claras com meia xícara de açúcar. Não pode ser o fogo muito alto, porque daí vai cozinhar as claras. Não é isso que a gente quer. A gente só vai esquentar um pouco as claras, depois da cozinha. Já tá bom. Quando não tem mais açúcar, nenhum gruminho de açúcar, tá bom. Nós ligamos o fogo. Agora vamos levar essas claras, vamos bater em neve. Vamos bater em neve. Agora a gente só vai incorporar essas claras aqui no creme. Aqui eu tenho uma forma daquelazinha de bolo inglês. E aqui eu tenho um saquinho de plástico. Eu só vou colocar isso aqui, o plástico, para facilitar na hora de desenformar. E também se você quiser pode usar outro tipo de forma, tá? Não precisa ser essa aqui nesse formato. Pode ser redonda, pode ser de silicone, tá? Assim. Agora vamos pôr aqui dentro o creme. Ok, levamos para o freezer até ficar bem congelado. Olha aqui, gente. Só vamos virar aqui num prato. Vou dar uma enfeitadinha com chocolate, porque caldo de chocolate todo mundo ama, né? Sim! Então vamos dar uma enfeitadinha. Olha aqui que maravilha, ó. E aí E aí Tchau, tchau.